Essa operação precisa ser validada por mineradores. Então, vários mineradores vão ter que olhar lá no seu caderninho e dizer, realmente, o Rodrigo tinha um Bitcoin para dar. Ele pode dar para a carteira X, que é a carteira do Rafael. Então, está validado. Eu acho que a primeira impressão ruim que a pessoa tem é a questão dessa impressão de que vai ter o gasto duplo. Como assim? O gasto duplo é assim, eu tenho aqui uma moeda digital, eu vou usar para pagar o Hilário, eu vou usar para pagar o Rodrigo também. A mesma moeda, duas vezes, porque ela é digital. Então, dou Ctrl-C, Ctrl-V. E a pessoa entender o que é uma blockchain é essencial para ela entender que não dá para acontecer isso. Por quê? Porque a blockchain é justamente o encadeamento das informações que vão sendo registradas nos blocos a cada vez que é fechado um bloco. Então, fechou um bloco, vai estar registrado a minha transação contigo e eu não vou lá no... Como é que eu vou dizer? No caderno central, que todo mundo tem uma cópia, todos os mineradores têm uma cópia, vai ter que eu não tenho mais aquele Bitcoin para entregar para o Hilário também. Entendeu? Então, sim, na verdade, a transparência do blockchain é o que dá segurança para as transações e evita que eu possa usar duas vezes a mesma coisa. Na verdade, isso é uma ideia que as pessoas têm errada também em relação ao Bitcoin. Acho que o Bitcoin é totalmente anônimo, enfim, impossível de verificar. E é justamente o contrário. O blockchain do Bitcoin é completamente transparente. Assim, a partir do momento que tu... O que tu não consegue é identificar facilmente quem é o dono de uma carteira. Mas a partir do momento que eu vinculei a minha carteira publicamente, que eu divulguei ela, que tu sabes que ela é minha, cara, tu vai saber tudo que eu movimentei naquela carteira. Qualquer um consegue ver, entendeu? Tá, se eu entendi, ela é, na verdade, o blockchain é uma rede que é como se fosse assim, tudo está registrado lá. Então, não existe nada hoje no mundo que seja mais transparente do que aquilo. São vários pontos interligados em que o registro não está em um único lugar, ele está em todos os lugares. Ele está descentralizado. E ele acontece a todo momento. Porque se eu faço uma transação entre, sei lá, eu te passo alguma criptomoeda, ela mexe todo esse ecossistema, não é? Porque ele está interligado pela escassez ou pela essa movimentação, é isso? É. Vários mineradores vão ter que validar essa transação, entendeu? Tá, o Rodrigo emitiu um Bitcoin para o... emitiu não, transferiu um Bitcoin para o Rafael. Essa operação precisa ser validada por mineradores. Então, vários mineradores vão ter que olhar lá no seu caderninho, ah, realmente, o Rodrigo tinha um Bitcoin para dar. Ele pode dar para a carteira X, que é a carteira do Rafael. Então, está validado. E ele botou a assinatura correta. Então, isso fala minerador. Só para os caras não pensarem que, sei lá, os caras enterrados lá no Chile com o computador lá, refrigerado. Mas, desculpa a piada, mas... É... 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 Só isso. O minerador, o que é o minerador, então? O minerador é justamente quem coloca a capacidade computacional a serviço desse processo, né? Que são dois, na verdade, processos, né? Um é a prova de esforço, né? Que é... Eu vi uma entrevista do Fernando Urich que ele usou um exemplo muito bom. É... A prova de esforço é... Na verdade, você está simplesmente provando que você fez um exercício, que o seu computador fez um exercício mental, tá? E como é que é isso? Qual foi o exemplo que o Fernando Urich deu? Vocês conhecem o Sudoku? Ou Sudoku, enfim, não sei. É... É um probleminha para se resolver. Provavelmente, assim. Tem várias colunas e linhas, né? Cada coluna precisa ter de 1 a 9, ou de 0 a 9, não sei. E cada linha também de 1 a 9. Então, assim, ele vem aquela tabelinha, quando tu pega ela, ela está incompleta. E tu não consegue dizer, assim, na hora, quais são os números que tem que estar ali. Exige um esforço, né? Agora, a partir do momento que tu resolve aquilo e coloca todos os números ali, se tu me entregar ele resolvido, cara, em um segundo eu vejo... Não, realmente, tem um número só... Tu valida muito fácil, entendeu? Depois está pronto. E o trabalho de prova de esforço do Bitcoin é mais ou menos isso. Os cálculos matemáticos que o computador tem que fazer, eles são... E é uma... Perdão a palavra, mas é uma punhetação. É um troço que não tem utilidade nenhuma, a não ser essa de dizer que o cara botou capacidade computacional para resolver aquele problema matemático, entendeu? Então, assim, quando o problema vem, quando o bloco vem, tu não consegue dizer qual é a resposta. Aí, tu coloca a capacidade computacional lá, entrega de volta para a rede e a rede vê muito fácil. Não, realmente está certo, entendeu? Porque, assim como uma tabelinha de sudoku completa. Então, assim, esse é um trabalho do minerador. Entendi. E o outro trabalho é registrar nos blocos, nos blocos validados, as transações que foram feitas. Então, ele é remunerado. Por exemplo, se ninguém fizer nenhuma transação esse mês inteiro, o minerador vai ser remunerado exclusivamente pelo prêmio que o blockchain dá para ele. É a recompensa pelo esforço. Exatamente. Agora, se tiver transações, ele também vai receber uma parte das taxas que são pagas pelas transações que foram registradas naquele bloco, entendeu? Entendi. Então, assim, as duas coisas podem remunerar o... Ah, o que vai acontecer lá em 2140? Quando acabar a recompensa da própria blockchain. Os mineradores continuarão sendo recompensados pelas taxas de transação, né? Ah, o que aconteceu no começo lá, quando ninguém fazia transação? Ah, não. O minerador era recompensado pela própria blockchain, entendeu? Então, assim, atualmente é uma recompensa híbrida, né? No começo era só basicamente uma coisa, né? Que era a recompensa do próprio blockchain e no final vai ser só a recompensa das transações. Mas esse sistema de recompensa é muito interessante por isso, porque criava um incentivo para as pessoas terem lá o seu computador dedicado àquilo. Porque se fosse só... Imagina, como é que tu cria uma rede de computadores descentralizados botando capacidade computacional a favor de registrar transações se não tem nenhuma transação? Quanto tempo tu vai conseguir convencer a gente a ficar lá com esse computador à disposição da rede, entendeu? Então, assim, não, não. Tu vai ser recompensado independentemente de transação, entendeu? Tu vai ser recompensado por prova de esforço. Sim. Até porque... É, bom, e tu precisa disso. Eu estava pensando assim, eu estava me pirando já lá no futuro, cara. Tu já compra... Tu já vai ter acesso à internet, o teu computador já vem pronto, programado para isso. No fim, tudo pode virar uma única... Uma única interface de mineração. Eu já compro o meu modem do... É, já tem muita gente vendendo... É, o mining... Mining rig, que eles chamam, né? Que é um... Na verdade, é uma placa mãe, algumas placas de vídeo emparelhadas. Placa de vídeo porque elas têm uma performance melhor para isso. Não sei porquê, não me pergunto. Mas é isso. Acho que é todo um sistema de processamento, refrigeração também, acho que é... Bom, pode ser, enfim. E estão minerando, né? Minerando Ethereum, minerando Bitcoin, enfim. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!